E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, galera, porque o negócio é o seguinte, mano. Hoje tá um dia bonito aqui em Londrina, aqui na minha cidade. Olha esse céu, rapaziada! Olha, parece algodão olhando assim, né mano? E eu tava pensando aqui na seguinte coisa. Eu fui esses dias atrás em uma loja de carros, né? Pra pegar e ver a possibilidade aí de eu pegar um carro novo, de eu trocar a minha Porsche Panameira. E eu tentei financiar 100% um Porsche lá na loja, o que não deu muito certo. Porque o valor da parcela ia ficar, mano, acho que 26 mil reais ficaria o valor da parcela, rapaziada. Então eu acabei assim, arregando, sabe? Porém, eu ainda estou cogitando a ideia e eu pensei aqui. Como eu gosto muito de carro, eu sou aquele eterno sonhador, né mano? De carros assim, eu admiro muito carro esportivo. Eu vou na loja do Carlinhos hoje, lá na Higienópolis Importes. Pra dar uma olhada, ver se ele tem uma novidade lá, alguma coisa bacana aí pra gente. Aonde assim, possa despertar o meu interesse. Confesso pra vocês, hoje, mano, eu tô derretendo. Aqui em Londrina tá muito quente. Tipo, sei que tem lugares do Brasil que é mais quente. Mas hoje, mano, tá tipo 35 graus, rapaziada. Tá muito absurdo de quente hoje, mano. Hoje, tipo, tá uma loucura, velho. Então, vamos sair daqui agora. Eu tô na casa dos meus pais, né? A gente tá indo lá. Vamos lá dar uma observada. Vamos ver o que que tem por lá. Tô aqui no fundinho da casa. Mano, ó, fundinho aqui tá em reforma, né? Vocês que acompanham aí, tá ligado? Aqui tem um problema aqui neste muro, onde eu tô resolvendo pra poder finalizar aqui a reforma do fundão da casa aí que eu comprei pro meu pai e pra minha mãe. E eu tô pensando seriamente, rapaziada, em iniciar aqui, né? A montagem de um estúdio pra mim, nesse espacinho aqui, mano, né? Nesse espacinho aqui, espacinho bem legal, né? Tem esse sofá, essa mesa aqui, que era, ó, da antiga casa dos meus pais, né? Eu tô pensando em montar um espaço aqui pra mim colocar meu computador, minhas coisas aqui. Montar um cantinho aqui pra mim. O que que vocês acham disso, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Deixa ideias aí que vocês acham que seria legal, né? Tô pensando seriamente em fazer isso. Já tem até um cabo de internet aqui, ó, no jeito. Mas, na verdade, não foi colocado esse cabo por conta disso, mas, né? Tem internet aqui embaixo, não tem dificuldade nenhuma em colocar um computador aqui. Então, por isso, eu tô pensando em colocar ali, rapaziada, um computador. Trazer aquele simulador de corrida meu que tá abandonado lá na casa de gravação. E, quem sabe, montar um estúdiozinho ali, né? Eu acho que, mano, seria uma ótima ideia, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí o que que vocês acham. Eu sei que, assim, vamos lá visitar o Carlinho, né? Vamos ver o que que ele tem por lá. Meu pai tá aqui com os cachorros. Olha o Bob, rapaziada, o cachorrinho novo. Ele no escuro aqui, ó. Na verdade, não tá no escuro, né? Mas ele, mano, ele é pretinho. Cara, não dá nem pra ver ele de longe. E tá com sono, cachorro? Aham? Você está com sono? Você está com sono? Olha as orelhas dele, rapaziada. Tá parecendo um dumbinho. Não é esticada. Jack tá com uma cara de sono aqui também. Mas também não tem nem como, né, pai? É calor que tá aqui hoje em Londrina. Pelo amor de Deus, né? Ok. Essa senhora aí aqui, rapaziada. O ar tá ligado ali, ó. Os cachorros. A delírio dormindo. Não, não. Cachorrinho. Não, não. Um cachorro. Olha as orelhas, mano. Um dumbinho, cara. A orelha dele não para, mano. Muito fofo. Mas não precisa ficar com ciúme que você é fofo também, tá, Jack? Você também é fofo. Não precisa ficar com ciúme. Eu sei que assim, vamos lá. Eu não sei nem se o carlinho vai estar por lá. Porque eu não tô nem avisando que eu vou lá. Geralmente eu aviso, né? Eu tô saindo aqui do nada. Mas provavelmente a loja vai estar aberta. Vamos de Porscheira, Panamerona aí, ó. Já vamos dar aquela ligada. Dar aquela esquentada no cold start. Daquele jeito. Ai, 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 ai. Aí, ó. Vixe Maria, hein? E deixar o ar ligando aqui também, né, mano? Você tá maluco, velho. Hoje tá muito quente, mano. Tá muito quente. Vamos deixar dar aquela esquentada nessa aí, ó. Quando acelera o carro no cold start, ó. Nem sobe ali o giro, né? Porque ele tá esquentando ainda. Então, vamos lá. Vamos lá na loja. Vamos ver o que que tem por lá. Quem sabe aí a gente nos interessa por algum carro. E faz até uma troca aí, né? Com o Carlitos, né? Vamos ver o que que dá pra nós fazer. Não sei que carro que eu vou ver lá hoje. Mas, de qualquer forma, eu vou menular. Porque eu gosto muito desse negócio de carro, mano. Então, tipo, eu amo estar visitando uma loja de carro. Pra ver, ó. Abriu a porteira. Esquentou, ó. Vamos lá, então. Vamos ver o que que tem por lá, rapaziada. Deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve aí no canal, hein. Vamos que vamos. Ó quem chegou, rapaziada. Bem na hora, hein. Ô, eu tava babando aqui, ó. Falei essa BMW aqui. É top, né, mano? Eu tive uma. Só que eu não tive sorte na que eu tive, né? Não, mas você teve coisa ruim. Isso aqui é motor de supra. É, supra. Motor de supra? É, tio. Mas foi trocado, mas trocou o motor do sul? Não, é. Você tem que se informar. Hoje a BMW fornece pra Toyota. E ó, já tá quente, hein. Tá aquecida. Tá aquecida? Tô achando que ela tá de escape original. Vou desligar, senão a Ana não fala, né? Mano, por que que ela tá alta desse jeito? Estágio 2, Full Inox, Le Mans, acabou de sair o vídeo, segue. Meu parceiro, meu preparador. Monstruosa, esse carro só foi ferido. Caraca, velho. Ela na pódium tá batendo 500 cavalos de roda. Por que que ela tem tanto cavalo assim a mais que ela? É, porque você sabe, todos os preparadinhos nossos aqui, ó. Ó o TTzinho lá atrás, lembra, do cara? Hoje é mais de 500 de roda. Quando era do cara, era 400. É, eu mostrei pra rapaziada ali. Eu queria ver o painel dela, hein. Aqui, ó. Mostra ali. É, estágio 2. Ali tamo um pau ali da... Do qual? Do Chevette? Não, o Chevette tá perigoso. É. O Chevette tá perigoso e explodir aqui perto de nós. Vai de novo, vai de novo. Vamos ver, vamos ver. Rapaz. Rapaz. O barulho dela tá bonito, hein, velho? O novo é a bandada. Só por olhar já é perigoso fazer o financeamento, hein? O modelo novo é mais completo, mais forte, como que é? É uma 40, é a top de linha, não vem mais pro Brasil, dessa Z4. M40, você pegou aquela? É, eu vi, é a M40, né? É. M40i? M40i. I. Caraca! Injeção direta. Umas rodas diferentes, ó. Suspensão preparada. E tá... Baixa, hein? Nunca, não. Aquele é... Mola esportiva ou é dela mesmo? Mola esportiva. Agora já é um projetinho novo que já faz com a própria mola do carro. Roda 20. Dá uma olhada aqui. Totalmente alterado. Olha o painel, vai. Eita, pega! Baixa, hein? Nossa, bonita, hein, ô Carlinho? 340, ó, liberado. 340 mil, esse aqui? 340 mil, pô, quanto? 340 por hora, louco. Ah! É! 590. 590. 590. Dá pra dar uma olhada na pandaneira, hein? Olha! Coisa linda, hein, mano? Legal dessas BMW novas, essas luzinhas na porta, né? Olha aqui, animal, ó. O neon que eles falavam. Cê, du... E essa aqui tem aqueles... Eu andei na X6, ela tem aqueles negocinhos da X6 lá, será? De antipolizão. É, essas coisinhas do piloto automático. Essa aqui é top de linha da X4. Ah! Caraca, show, hein, mano? Aqui é full-tout. Aqui cê quer configurar a status do veículo. Olha lá, ó. Livro de óleo e tal. Full-tout, ó. E puxa pra cá também. Viu? Ela é difusor ou é o moda ali que cê mudou? Não, ela tem o difusor, ó. Comfort. Tá? E no Sport, ela vai dar os pipôs. Ó. Ó. Chega a piscar. Bom, Fortino. Aí para o pipô. Vizinho, vai te pegar aí. Tem um vizinho que quer brigar com cê. Cê sabe disso. Caraca, véi. E no Sport, ela pipoca. Caramba, bichona tá agressiva, hein? Tá, tô falando cê. Diferenciado. Cê é louco, hein, rapaziada. Cê gostou, né? Bonita, hein, mano? Rapaziada. Olha aqui. Vamos ver esse vizinho. Tudo, ó. Aqui tem tudo. Quer ver? Vocês viram aqui também. Está tudo bem. Tem que mexer por ali também, né? É. Preço. 590 mil, vem o relógio aí junto? 590, vai o relógio junto. Ah, configuration, peraí. Ó, vem só dar um bizuia. Ó, display. Toma. Ó, olha que pesão, ó. Painel de instrumento. Head up display. Lá tem, ó. Tá vendo? Que nem tinha, ó. Corvetão. Lá no vidro. Não sei se o pessoal vai conseguir. Ó lá, agora deu. Aí, aí. Aí, aí. Ali cê. Louco, hein? Animal? Barulhão de turbo. Confort, ó lá. Turmininha, grita igual as 992. Moleque. Ó. Não, não é? Não dá a subir usando a 992, né? Dá, dá, dá. Olha no Insta da loja, que você marca, eu tô chegando com ela aqui, você ouve o barulho. Vou deixar aqui então, rapaziada do Insta, hein? Segue lá. Instagram da loja do Carlitos aí. Genópolis Import. Vou deixar aqui no vídeo aqui. E... Quem sabe aqui, né? Nós já não... Faz um upgrade. É. Não, upgrade não. Quem sabe. Nós não leva pra casa aí. E já anda, né, mano? O amor de Deus. Amarok, né? Ó. Ô, louco, rapaziada. Será? Vai, dá uma olhada nos detalhes. Ó. Cor da roda, bate com o retrovisor. O carro tá pronto. Costura. Não, tá chique, hein? Ó. Costura, hein? Chique mesmo. Costura dos bancos. Aqui, ó. Detalhe, ó. Combina com o grafito da roda. Esse aqui, aqui, Ana? Olha lá a capotinha. Ela é 20 e faturada em 21. Ah. Ó a capota. Ah, então ela já... Já é velho. Já há dois anos de uso. 5 mil quilômetros. Ô, louco. Quase uma da Amarok. Não, nem veio. Ô, louco. É plataforma. Amarok não é. Ai, ai. Ai, rapaziada. Ó, Fredon. Tô, né? Bonita, hein, mano? Bonita, hein? Bonita, hein? Falei pro rapaziada que eu vim aqui pra dar uma olhada. Eu curto pra caramba carro esportivo, né? Aí, gosto de dar aquela olhada assim, pra tá, tipo, meio antenado. Atualizando, velho. Tô pensando em pegar um camado. Mas daí você pega e vê uma conversiva assim, rapaziada? Ia dar bom também, hein, mano? Ia dar pra curtir bastante. Eu não sabia que isso aqui tava roncando desse jeito, não. É? Porque a Z4, pelo menos antes, nossa, era manca que eu tinha... Bom, Maio, agora presta atenção. Mesmo ano, você vai comprar uma Boxster 4 cilindros, seu carro é diferente. Pensa na Boxster 4 cilindros. Aham. Que custa 100 mil a mais. Ou você vai pegar umas 6 cilindros. É, então. O motor consagrado que hoje equipa o Toyota SUV. V6. Pouca gente sabe disso. É o mesmo motor de Supra dos novos. É o mesmo motor de Supra. Aqui, se fizer um upgrade de turbina, vai pra 700 cavalos. Cê é louco. Aí vai voar. E tá no chão, hein? Olha aí. Tá, não tá acertado, não? Tá duro. Tá, pega. É um trabalho feito agora na mola original. Na mola? Tudo originalzinho. Tem nenhum negócio de trocar a mola, Nath. Você destempera e tempera no... É um... Em São Paulo tá sendo feito isso aí. Um parceiro nosso. Louco, hein, velho? Roda diferenciada também. Monstro, rapaziada. Ó, fazer o seguinte, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui. Porque, mano, esse carro aqui deixou de boca aberta, velho. Não sabia que tava barulhento desse jeito, não. O bichão tá... Tá de parabéns esse aqui, hein? Cadê o seu número? Z4, rapaziada, né? Eu tive a Z4 o mesmo nível que eu tive. Pelo amor de Deus. O teto rangia. Tremia. Pra quebrar. Uma dessa aqui, do ano, fi. Hum, não tem nem boca, né, mano? Das novas. E ainda mais escapam, né, mano? Bom, é isso, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou ver se ele me empresta o carro aqui, ó. Pra passar o final de semana, né? Quem sabe, né? Não empresta. Vou tentar passar o cartão ali, pra ver se o cartão passar. É isso. Vou encerrando por aqui, então. Muito obrigado todo mundo aí. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui!